Desperdício de água é registrado por moradores de Rio Preto. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, os moradores da rua Hilário Sestini, no bairro Santa Maria, reclamam que há uma semana está ocorrendo um vazamento vindo dos canos do Semai no bairro. O vazamento já foi notificado, a autarquia, mas o problema não foi resolvido. Em nota, o Semai informou que uma equipe técnica esteve no local fazendo o diagnóstico do problema e a sinalização e que o reparo do ramal de água está programado para ainda hoje. Tem que ser o mais rápido possível, né? Tem que aproveitar aí, corre, aproveita que o tempo está firme, dá para mexer lá embaixo para evitar estancar esse vazamento, porque a água está indo ali e tanto que a gente pede para a população não desperdiçar, né? Quando tem um vazamento desse vindo aí da canalização da autarquia, o pessoal reclama mesmo e com toda razão e tem que ser corrigido, né? Além do que, se tem um vazamento aqui para cima, pode estar indo para baixo e aí gerar uma consequência maior, né? Porque o asfalto pode encobrir um vazamento lá embaixo, né? E gerando um acidente, como a gente já viu em muitos casos. Portanto, obrigado aos moradores que mandaram aí a reclamação. Vamos ficar aguardando, o pessoal falou que vai resolver ainda hoje. Se não resolver, manda para a gente de novo, tá bom? A gente vai ficar aguardando.